Olá, eu sou Gilberto de Souza, sócio fundador da Nortus, e no vídeo de hoje nós trabalharemos as quatro escolhas. Recentemente eu, em um bate-papo com um executivo, vivi a seguinte situação. Ele disse, Gilberto, aqui está muito difícil. A empresa está vivendo um momento difícil, o mercado está vivendo um momento difícil, as pessoas estão inseguras, sabe, o clima está ruim. Então, vou te falar, não está fácil não, todo dia vir para cá, acordar e saber que eu tenho que vir para esse ambiente, está sendo muito cansativo. E eu disse para ele, ora, então essa é uma grande oportunidade para você assumir uma posição de liderança, ou seja, inspire as pessoas, veja o que nós podemos melhorar nesse momento em que a empresa está vivendo, o que a gente pode aprender com esse momento, como é que nós podemos sair dessa fase mais forte do que entramos, como será o nosso próximo capítulo, se as coisas continuarem como estão, o que a gente pode fazer para melhorar diante do cenário que nós estamos vivendo, ou seja, reúna as pessoas, inspire as pessoas, inspire-as a aprender alguma coisa com esse momento, crie um plano de ação estruturado para como é que nós podemos sair dessa situação e isso pode melhorar o clima da organização. E ele me respondeu, Gilberto, mas isso dá muito trabalho, cara. É muito difícil, porque assim ó, quem sou eu sozinho para fazer isso? E outra, se os outros não fizerem, olha, você não tem ideia como é que está o clima aqui, está muito difícil mesmo. Falei para ele, então pede demissão, sai, sai fora. Aí ele disse assim, mas não dá, porque você viu que o mercado está estranho, tem cara aí que está na rua e o cara não consegue se recolocar, são seis meses a oito meses para você se recolocar e olhe lá, eu não posso sair agora, o salarinho pelo menos está caindo todo mês na conta. Falei, bom, então cara, aceita que essa é a melhor alternativa para você, ou seja, neste momento, na sua vida, não existe nenhum outro lugar melhor do que isso que você está. Se essa é uma conclusão, se isso é óbvio para você, aceita cara, fala, bom, agora eu vou feliz porque assim ó, diante de todas as opções ainda é melhor que eu tenho. Ele falou, ah, não dá cara, como é que eu vou aceitar vir para um ambiente assim? Sabe uma coisa? Então sofra, sofra. Em qualquer tipo de situação, pode ser no casamento, pode ser no mercado, se você é empresário, no mercado que você está atuando. Ou você lidera, ou seja, diante das circunstâncias, você assume o protagonismo e fala assim ó, o que eu posso fazer aqui para modificar essa situação? Com quem que eu tenho que conversar? Quais são as pessoas que eu tenho que reunir? Que projeto poderia nos tirar desse atoleiro que nós estamos? Ou seja, você assume uma postura de liderança, busca um plano de ação, inspira as outras pessoas para encontrar saídas, soluções alternativas para essa situação. E pode ser no casamento, ou seja, o casamento não está muito legal, a situação do casal não está boa. Alguém precisa assumir a liderança e esse alguém precisa falar assim, ok, então deixa eu ver o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Quais são as coisas que eu posso fazer que podem influenciar positivamente a melhoria do meu relacionamento, do meu casamento? Poderia ser uma sociedade, ou seja, eu com os meus sócios posso estar vivendo um momento que não está muito legal e eu poderia pensar assim, bom, vamos lá, diante disso, o que eu posso fazer para melhorar isso? Tem que reunir todo mundo, nós temos que criar um novo objetivo que englobe os anseios de todas as pessoas, quais são as ações que eu tenho que tomar? Poderia ser com os filhos, ou seja, eu como pai em relação ao meu filho ou alguém ou uma mãe em relação aos seus filhos simplesmente fala assim, a relação não está legal, então vamos lá, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Essa é a parte da liderança. Você assume como dono da situação, ou seja, você se responsabiliza por fazer alguma coisa para melhorar. Você se sente preparado, se sente capaz para fazer alguma coisa e melhorar aquela situação. Essa é a primeira alternativa, é a que eu convido todos os meus clientes. Quando eu trabalho com executivos por todo o Brasil e as pessoas sempre estão, geralmente quando elas contratam um coach, quando elas contratam um mentor ou um consultor, elas querem alguém que as ajude a sair de onde elas estão para que elas possam viver o que elas querem. E o primeiro passo que eu sempre convido a todos é assumir a posição de liderança, ou seja, diante da situação o que eu posso fazer para que a gente possa sair daqui o mais rápido possível. Mas se a pessoa não quer, se ela não tem força, se ela se sente incapaz de fazer a mudança, se ela está realmente muito desgastada com aquela situação, eu digo para ela, a tua opção então é sair, vamos criar um plano de ação para você sair. Se a pessoa não quer sair, ou seja, isso pode ser no casamento uma separação, um divórcio, pode ser na relação com os filhos você criar uma alternativa dos filhos viverem uma outra experiência para que eles possam depois entender bem o que você está vendo, pode ser você falar olha, desse jeito que está aqui não dá mais, eu preciso criar uma alternativa para eu estar bem, você precisa criar uma alternativa para você, isso é sair. Sair necessariamente tem que ser um rompimento brutal, mas você tem que sair daquela situação, sair da condição de vítima, de alguém que está sofrendo por não ter nenhuma outra alternativa. Nós sempre temos alternativa, sempre, mesmo que você tenha um bandido com uma arma na sua cabeça, você tem a escolha de fazer alguma coisa, você sempre pode fazer alguma coisa, pode até não querer, mas fazer alguma coisa você sempre pode. Muito bem, então sair fora é uma alternativa. Não, não quero sair, vai ser muito desgastante, acho que mais desgastante do que o que eu estou vivendo hoje. Então, aceita que o que você está vivendo hoje, dentro das tuas possibilidades, das tuas condições, do teu preparo, é a melhor alternativa para você, e isso automaticamente já vai trazer leveza, você fala assim ó, bom, diante de tudo que existe de possibilidades e alternativas, não tem nada melhor do que a que eu já estou vivendo. Óbvio, você já está vivendo o melhor que você pode viver nas condições atuais. Então, isso vai te fazer até curtir um pouco mais o momento que você está vivendo, isso vai te ajudar. Se a pessoa não quer fazer isso, então ela não tem outra alternativa, porque ela está realmente querendo fazer sofrer. E por que as pessoas gostam de sofrer? Porque quando elas sofrem, elas podem reclamar, e quando elas reclamam, elas recebem a atenção das outras pessoas. Por isso que tem tanta gente que adora o papel da vítima, do coitadinho sofredor. Porque assim, enquanto eu estou reclamando para outra pessoa do que eu estou passando, do que eu estou vivendo, ela olha para mim com o olhar de pena e diz, nossa, como você suporta isso? Só você mesmo para passar por uma situação como essa e ainda continuar de pé. E aí a pessoa se sente o máximo naquele sofrimento. É por isso que tantas pessoas amam fazer o papel do coitadinho, do sofredor, porque recebem migalhas de atenção das outras pessoas. Então pessoal, diante de qualquer situação, de qualquer contexto, nós temos sempre quatro alternativas, quatro escolhas possíveis. Primeiro, assuma a liderança e transforma aquela situação. Segundo, aceita que a melhor alternativa que eu tenho é essa, ou saio fora da situação, ou sofra. Essa é a reflexão da semana de hoje. Eu espero que você possa começar a observar a sua linguagem, a linguagem das pessoas, e se convidar e convidar as outras pessoas para liderar. O mundo precisa de líderes, pessoas que, diante de uma situação caótica, assumam como alguém que tem a condição de, trabalhando com as outras pessoas, transformar aquela realidade. Todas as melhorias incríveis que nós tivemos no mundo foi porque alguém, diante de alguma situação, assumiu a liderança. Espero que você possa assumir a liderança na sua própria vida, no seu casamento, na sua empresa, no seu mercado, na sua sociedade, se você é um empresário com outros sócios, e na sua família. Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.